Deus está na terra a Seu chamado Sabe o que é o Senhor, o Senhor libertado Glória a Deus lá no céu e paz aos Seus amém Glória a Deus lá no céu e paz aos Seus amém Deus se pega junto com o Senhor, o Senhor libertado Glória a Deus lá no céu e paz aos Seus amém A CIDADE NO BRASIL